Mais de 3 bilhões de reais foram investidos na produção rural do país em linhas de crédito específicas para carne, leite e açúcar. Os recursos fazem parte do Plano Agrícola e Pecuário 2011-2012, que conta ao todo com 107 bilhões de reais para o financiamento no campo. A repórter Carla Vattier mostra a importância desses recursos na vida do produtor do campo na área rural de Sobradinho, cidade cerca de 20 quilômetros de Brasília. Hélio já plantou hortaliças para vender em feiras, mas agora decidiu investir no gado leiteiro. Pegou 32 mil reais emprestado no banco em dezembro, modernizou a propriedade e comprou mais vacas. Hoje produz diariamente 60 litros de leite e a meta é chegar a 100 litros por dia até o final do ano. Sem a ajuda do governo, ele não conseguiria colocar os novos planos em prática. Creio que não, porque é muito difícil hoje, principalmente a agricultura familiar conseguir o dinheiro para conseguir tão rápido assim, se não fosse esses empréstimos que fazem. O vizinho de Hélio, seu Francisco, também resolveu diversificar a produção. Por meio do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, financiou 30 mil reais em oito anos, mas só vai começar a pagar daqui a dois anos. Até lá ele espera faturar mais vendendo leite. O gado tem a vantagem que você já tem o leite garantido, tem a copa que vem pegar aqui na porta. Você já tem o cliente que vem buscar na sua porta. Você tem que sair daqui para ir para a rua vender o leite. Então é uma grande vantagem. Para incentivar a produção e melhorar o desempenho do setor, o Ministério da Agricultura criou linhas de financiamento no Plano Agrícola 2011 e 2012. Mais de 3 bilhões de reais estão disponíveis para melhorar a vida de quem trabalha no campo. São recursos específicos para ampliar a produção de carne, leite e cana-de-açúcar. De julho do ano passado até fevereiro deste ano, já foram liberados 2 bilhões e 700 milhões de reais. A maior parte, 1 bilhão e 500 milhões para aquisição de gado de corte. O restante, para o gado leiteiro. Já para expansão e renovação de canaviais, foram investidos quase 500 milhões de reais. Essa linha de crédito está disponível em toda a nossa rede bancária. Não só na rede pública bancária, mas também na rede privada bancária. E é um crédito que também, dentro da assistência técnica, dentro das EMATERS, de todo o Brasil, a rede de assistência técnica pública e a rede de assistência técnica privada, também elaboram esses projetos que fazem com que o produtor possa, dentro de um enquadramento técnico para o seu trabalho, dentro de um planejamento técnico na área de conservação e recuperação dos solos, instrumentalizar a sua propriedade para produzir mais dentro de um ambiente sustentável.